Esse é o DJ Juan Só de casa cedo chega mais tarde Vivendo, curtindo loucamente De pare em pare Não quer saber de compromisso Se gama fudeu, ela é um pericel Senta aqui com a joelha e mama Agrada o menino Senta aqui com a joelha e mama Agrada o menino Te pego de jeito mulher Boto pra casa com dificuldade Te dei um ramasso Em cima da minha laje O cheiro vira A desapegada se arre Segue sumbalado Perdi a noção do tempo Tô pedindo gelado E eu tacando tudo dentro E eu tacando 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 Tô pedindo E eu tacando Tudo dentro E eu tacando E eu tacando E eu tacando Tacando tudo dentro Tocando tudo dentro